Eu tento dar um fim, mas nada paga a minha dor Eu vou rasgar as fotos e as lembranças desse amor Suspirando eu deixo as lágrimas rolar E essa dor Uma e quinze da manhã Esperando amanhecer na esperança de te dar Você aqui foi o que eu sempre quis Pra te fazer, pra te fazer feliz Não vou deixar de rádio, dama de vermelho, hoje ela tá Pra combinar com você Eu quero estar contigo, pra acabar com essa dor Estou chegando, pois você de mim não sai Vamos dar uma chance a mais Uma e quinze da manhã Louco de desejo pensando em ti Pode abrir o vinho, coloque aquela linda lanje Pra recomeçar e nunca acabar Pra sempre, pra sempre chamar Eu quero estar contigo, pra sempre chamar Eu quero estar contigo, por favor